Vocês sabiam que em São Paulo existem mais restaurantes japoneses do que churrascaria? Todo ano a Veja Comer e Beber avalia mais de mil estabelecimentos para escolher os melhores. E por isso, hoje estamos com o crítico gastronômico da Veja São Paulo, Arnaldo Lorenzato, que vai passar algumas dicas para a gente e vai, na verdade, indicar para a gente os cinco melhores restaurantes japoneses aqui de São Paulo. Lorenzato, fale para a gente, não esconda nada, quais são os cinco melhores restaurantes japoneses de São Paulo? Essa é a única coisa que eu não quero esconder, porque a gente trabalha o ano inteiro justamente para mostrar os melhores, né? Esse ano o melhor restaurantes japoneses ganhou, agora em setembro do ano passado, é o Shinzushi. Foi a primeira vez que ele ganhou, né? Tem dois irmãos, né? Os irmãos Mizumoto, o Kenyanobu, e que tratam o peixe de uma maneira muito especial. Primeiro, pela variedade. Segundo, pelo frescor. Você não vai achar em outro lugar, talvez, tantos peixes quanto lá. Aí ele vem seguido no calcanhar por um veterano, né? Hoje já veterano, que é o Junzakamoto, que, enfim, é o Sushi Man também, que dá nome à casa. Um grande ganhador. Tem ali um ritual com o sushi, algo muito especial. Ele trata o arroz com pouca gente, o cuidado com os cortes de peixe, né? Então, é uma diferença mesmo muito pequena. Eles estão ali, um colado no outro, né? O Kansuke, que já também já teve nesse pódio, já foi ganhador, é o terceiro. Ele tem ali uma qualidade extraordinária. É um japonês por trás da cozinha. É um chefe muito clássico, o chefe Hegashirassan, né? Muito dedicado àquela cozinha. Depois, nós temos um restaurante moderno, né? Chamado Ryo, que tem uma comunhária muito interessante, muito moderna. Ao mesmo tempo, ele mescla um pouco de tradição, os pratos mudam por temporada, né? Isso diz moderno. O que seria exatamente moderno neste caso? Olha, por exemplo, ele tem peito de pato como uma das receitas, né? Não é tão... Tradicional. Tão tradicional. A maneira como ele faz o peito de pato, o magret, como a gente diz em francês, enfim, ele tem algumas influências que são estrangeiras, né? E, finalmente, tem um discípulo do Jun Sakamoto, né? Que está à frente do Aya Japanese Cuisine, né? É o Juraci Pereira, que faz um trabalho muito parecido com o do Jun, né? Mas que também procura o seu caminho. O Jun é muito estrito. Então, ele não serve, por exemplo, sashimi, né? Ele é muito devotado ao sushi. Esse é um... O Juraci é um cara que é um pouco mais maleável, né? E tem casos de outros restaurantes interessantes. Por exemplo, tem me chamado a atenção o trabalho que vem sendo feito de recuperação do Kinoshita, que estava, assim, meio ali... Eu provei alguns pratos, né? Agora. E tem um chefe novo chamado Satoshi Kaneko. É um japonês também. Ele estava no Rio de Janeiro, né? Muito conhecido no Rio. E veio pra cá agora. Então, ele saiu desse período, assim, meio de marasmo. Estava meio paradão o restaurante. E aí, o proprietário resolveu investir num chefe novo e tal. E aí, eu acho que vai vir coisa boa por aí. Também tem me chamado a atenção um restaurante chamado Kitchen, que é de egressos do Nagayama, o Denis Atanabe, o Sushimer, que tem uma escolha boa de pescados, né? Porque, em geral, o que a gente não acha é variedade. E lá eles se preocupam com isso. Então, são os lugares que eu tenho andado mais atento com esse olhar, né? Da novidade do que está se colocando na cidade. E do primeiro pro segundo lugar, você pode falar pra gente o que o primeiro lugar teve de diferente que mereceu? O primeiro, o segundo e o terceiro, a diferença é muito pequena, né? E é um desafio, porque a gente vai e testa, e testa, e testa. E tem uma outra coisa muito boa, né? Que é, como nós vamos todos os anos, nós temos todo o histórico, a evolução. A gente sabe onde que melhorou, onde que foi pior. Ainda tem todo um histórico pra estar avaliando. Sim. E todo ano, sempre nos mesmos restaurantes, comendo muito bem, né? Na realidade, não sempre nos mesmos, né? Quando eu te falei, olha, o kitchen, por exemplo, é novo, entendeu? Então, a gente também dá busca de... Além dos tradicionais, tem mais novos, só vai aumentando. Sim. E porque o leitor é ávido de novidade. Você não pode estar oferecendo a mesma coisa pra esse camarada o tempo todo. Você tem que, olha, o fulano quer que você descubra pra ele. E qual o papel do crítico? Você é a guia dele, né? Então, o guia tem que ir lá e indicar se é melhor e por quê, né? E tem que ter muita clareza nisso. É isso que faz a confiabilidade. Não, com certeza. Bom, nós pedimos cinco melhores restaurantes, já ganhamos de bônus mais alguns. E foi incrível ouvir do Lorenzato essas dicas maravilhosas. Então, se você quiser surpreender a esposa, namorada, algum familiar pra levar nos restaurantes, nos melhores, anotem as dicas do Lorenzato. Obrigada, Lorenzato. De nada. Obrigada, Lorenzato.